Deixa eu te perguntar, você tá pensando em abrir um restaurante ou qualquer outro negócio de alimentação? Deixa eu te avisar o seguinte, tem muita gente que começa um restaurante e acha que é muito fácil Que é um negócio que você consegue tocar de qualquer forma e de repente você vai ganhar muito dinheiro Você vê lá as margens de lucro e fala, nossa, restaurante é um negócio aí que eu vou ganhar muito dinheiro Deixa eu te acalmar, espera, porque tem muitos erros que as pessoas cometem no começo de restaurante E eu queria que você, que tá pensando em abrir o seu restaurante, que você não cometesse também, tá? Então hoje eu vou falar os 10 erros que as pessoas costumam cometer quando começam um negócio de alimentação Mas antes da gente começar esse vídeo, muito importante que você clique nesse botão vermelhinho que tá aqui De se inscrever, inscreva-se nesse canal porque você vai ficar sempre ligado, sempre a par de todos os vídeos Que eu vou postar aqui com muita frequência pra você, que é dono do negócio de alimentação, dono de um restaurante Pra que você não erre, pra que você aprenda coisas novas, que você ganha muito dinheiro, esse é o meu objetivo Quero te fazer rico, então ó, meu nome é Ricardo Daquino, se inscreve aqui no meu canal E vambora pro vídeo Erro número 1, clássico, clássico, tá? É você não fazer um plano de negócio, você não se preparar pro que tá por vir Você tem, sim, que sentar ali a bunda e botar os números numa planilha E começar a calcular quanto que mais ou menos você espera que você vai ter de faturamento, de despesas Você tem que correr atrás dessas métricas Se é o seu primeiro restaurante, é a transição, que você não tem ideia de como é que funciona isso Eu tenho alguns vídeos aí que já falam disso, mas é bom você conversar com as pessoas Até se quiser mandar uma mensagem ali no direct depois, meu Instagram é o Daquino Ricardo E daí a gente conversa um pouco sobre os números que você tem que esperar Mas fato é que você tem que fazer um plano de negócio Você tem que planejar aí os primeiros 6 meses, mais ou menos, no seu restaurante E principalmente você tem que fazer uma conta pra ver se não vai faltar dinheiro Você entende que esse plano de negócio te ajuda a você não ter surpresa no meio do caminho Muita gente quebra porque não se planeja Não tem ideia do que vai ser nos primeiros meses e ó, entra pelo cano Erro número 2 aí de quem começa um restaurante é começar errando no operacional O fato é que se você não tem experiência com restaurante, você não entende às vezes algumas coisinhas aí que você precisa sacar de restaurante Mas imagina, no começo do seu restaurante vai vir só cliente novo, pessoas que querem conhecer o seu negócio Você precisa estar muito atento no seu operacional, estar ali junto da boqueta com a sua cozinha Olhando como é que estão saindo os pratos, conversando, fazendo muito table visit aí com seus clientes Por quê? Porque a sua equipe, ela não tá ainda calejada, ela não tá azeitada ainda, sabe? Ela é tudo muito novo pra todo mundo, inclusive provavelmente pra você, se for o seu primeiro negócio, né? Então, você tem que estar muito de olho na sua operação e saber se a comida tá saindo legal, seu atendimento tá indo bem Tá tudo nos conformes, fica ali ó, direto Depois, você vira aquele dono de restaurante e de restaurante no começo Você tem que estar ali em cima da operação porque senão vai ser complicado pro seu lado, hein? Porque o boca a boca negativo ele é muito poderoso, você vai aprender Tomara que você não aprenda, mas se um dia acontecer com você, você vai ver o poder do boca a boca negativo Você quer sair fora dele com certeza Ó, um terceiro erro muito comum é com relação à lotação da sua casa, tá? Por quê? Porque no começo, eu nem aconselho muito você lotar muito o seu restaurante Eu espero que, primeiras uma, duas semanas, você tire ela pra você treinar a sua equipe E você ir azeitando cada vez mais a sua operação Você vai ver que no começo vai faltar muita coisa, vai esquecer de comprar várias coisas, isso é normal, né? Mas você tem que ir melhorando Primeiras duas, três semanas, você tá trabalhando muito, correndo atrás de tudo pra funcionar da melhor forma Mas um erro que as pessoas cometem é de demorar muito, às vezes, pra lotar De você ficar nessa com medo, esperando deixar tudo muito perfeito E você não pega e enche logo a sua casa Não faz a divulgação certa, aquele marketing certeiro Não convida todo mundo que você conhece aí pra conhecer Porque o restaurante, ele naquele começo, ele tem que ter aquele zoom, zoom, zoom Aquela, aquele, aquela fofoca Nossa, virou um lugar novo, hein? Legal, pra despertar curiosidade, pra todo mundo começar aí no seu negócio Então, ó, azeita a sua operação, mas não demora muito pra lotar não Porque depois você vai perder esse time inicial Aí vai ser muito mais complicado Quarto ponto é com relação ao seu caixa E ele tem também a ver com aquele seu plano de negócio lá que eu falei no ponto 1, tá? É, você não tem noção de como o primeiro ano, muitas vezes, de restaurante Ele é um ano muito complicado Tem restaurante que eles vão muito bem Já vem com, às vezes, um dono que já tem muita experiência Eles conseguem ir, e legal aí, ganhar muito dinheiro já no primeiro ano Mas não é normal, tá? O normal no restaurante é no primeiro, principalmente, seis meses Você nem lucrar direito, você errar um bando de coisa E você não ter cliente ainda direito, é normal isso Você não ter aquela sua casa lotada que vai fazer com que o seu negócio dê muito dinheiro Então você tem que se planejar muito bem com relação a dinheiro Não começa um restaurante com dinheiro apertado, não Ah, eu separei ali aquele valor X, gastei ele pra montar, agora eu tô zerado Agora eu preciso viver do que esse negócio tá dando de grana Olha, calma, porque não é fácil você fazer um restaurante dar lucro assim muito rápido, não Ainda mais nos primeiros seis meses Então, se prepara Às vezes, espera um pouco mais pra abrir o seu negócio Mas tenha um pouquinho de dinheiro guardado pra você poder viver, né? Sobreviver Imagina que o seu negócio, nos primeiros seis meses, não vai dar dinheiro, não Provavelmente vai dar até um pouquinho de prejuízo Então, muita calma e tenha dinheiro enguardado Quinto erro, também muito comum, é com relação ao seu cardápio Às vezes as pessoas começam com um cardápio gigantesco Enorme, muito grande Querendo agradar todo mundo Eu vou te contar um negócio que você vai aprender depois de um tempo de restaurante Quanto maior o seu cardápio, mais difícil é de você manter um padrão muito legal Quanto menor, mais inteligente, mais enxuto Mais fácil de você entregar um negócio muito bom Por quê? Porque você simplifica a vida dos seus cozinheiros Às vezes você tem uma mesa de oito pessoas Se cada uma delas pede um prato diferente, nossa, ferrou Você tem menos opções Você reduz as opções pra sua cozinha Você consegue ter mais agilidade, mais padrão É mais fácil a vida da sua cozinha Você quer facilitar a vida da sua cozinha Por quê? Porque você quer um padrão melhor de prazos Pra ir na mesa do seu cliente Então, vai ter no começo muita gente sugerindo Ah, coloca mais isso, coloca mais aquilo Isso seria muito bom Muita gente vai se achar expert de restaurante Mas ele não vai estar ali Pagando o seu boleto no dia a dia Não vai estar ali se ferrando pro negócio andar Então, ó, não erra no seu cardápio, não Se possível, paga alguém pra fazer um cardápio inteligente Enxuto, profissional As pessoas vão no seu restaurante Não é porque tem muita opção, não, tá? Elas vão porque a sua comida é boa Porque elas retornam Porque comeram muito bem Então, mais vale Menos opções Com alta qualidade Do que você ter muita coisa E servir uma comida mais ou menos Chega fria Que demora Que não tem padrão Entendeu? Ó, sexto Erro É você achar que o seu restaurante Ele é uma empresa Que funciona sozinho Desde o começo Vou te contar um negócio Pra o seu negócio funcionar sem você Você precisa de tempo Você precisa das pessoas certas Pra estar ali na sua operação Se você tá começando do zero Você vai contratar pessoas aleatórias E elas vão rodar muito Elas vão girar muito E as chances são Que você não vai conseguir fazer O seu negócio funcionar sozinho Sem você Da maneira que você gostaria Leva um tempo Até as coisas funcionarem bem Você me entende? Então não fica criando a expectativa Que você vai Que restaurante É um investimento Você pode criar um negócio Colocar dinheiro E ele vai começar a rodar sozinho Não é assim Você vai ter que se dedicar muito No começo Vai ter que deixar do seu jeito Ali com as coisas rodando Vai ter que colocar pessoas Certas pra responder A processos Leva um tempinho aí Lógico Quando você já tem mais experiência Tudo vai ficando mais fácil Você já tem pessoas Já tem processos Mas se é seu primeiro negócio Vai com calma Leva um tempo Até você se desvencilhar Legal do seu restaurante Ó, sétimo erro É você não pensar Nos números Do seu restaurante Depois de um tempo Você vai sacar quais são esses números Mas são eles CMV Markup Custo de mão de obra Custo de aluguel Faturamento Lucro Fator de correção Tem muitos números importantes Do seu negócio Que você tem que começar A correr atrás desses números Você não precisa saber Muitos não, tá? Tem uns seis ou sete aí Que são esses mais ou menos Que eu te falei Que são os mais importantes Não existem A matemática de restaurante Ela não é complicada não, tá? Mas ela é muito importante Que você saiba Que você conheça E acompanhe aqueles indicadores Que são os certos Esses indicadores Eles não podem desandar muito Na sua empresa não Porque senão você tá lascado Você vai começar a ter muito prejuízo É bem delicado o negócio São poucos indicadores Eles são fáceis de você entender Mas você Que é dono Tem que estar de olho Sempre Ó, o oitavo Erro É você começar No seu negócio Com uma equipe Muito enxuta Deixa eu te contar Um segredo aqui Você vai no começo Fazer aquela seleção De profissionais Só vai vir trabalhar contigo Aqueles que estão Desempregados, tá? A grande maioria Tá na rua As chances são Que a maioria das pessoas Que vão estar Junto com você Elas não são As melhores Por assim dizer Às vezes são pessoas Que não querem muita coisa Com a vida Querem muita festa Ou tem problema Com algum tipo de droga E tudo mais Então, é Você tem que ter Uma noção De que muito Às vezes não Tomara que no seu caso Seja diferente, né? Mas que provavelmente As pessoas que vão começar Com você No seu negócio Elas não vão ficar Muito tempo não Você vai ver que Às vezes com duas Três semanas Já vai sair vários ali E depois de um ano Dois anos Você vai ver que Quase ninguém Se não ninguém Vai ter ficado contigo Os bons profissionais Aquelas pessoas Que vão ficar de verdade contigo Você vai conseguir conquistar Conhecer Com o tempo Na sua empresa Essa pessoa boa Normalmente ela tá empregada Pra ela vir pra você Ela tem que decidir sair Daí ela vai escolher Um bom lugar pra vir É um processo Então, por que eu tô te falando isso? Não começa com a empresa Com muita enxuta De gente não Por quê? Se não vai chegar Um belo dia Num sábado assim Que você vai se preparar Pra um belo De um serviço grande Vai faltar dois, três E você tá lascado Porque você tava com a equipe Já no limite Agora se faltou dois, três Você tá ferrado Você vai comprometer Todo um serviço seu Porque você não colocou Ali umas duas ou três A mais na sua equipe Então, a depender do tamanho Dessa equipe Trabalha Com uma margem de segurança Ali Já imaginando Que sempre vai ter um Ou dois Que vão faltar Quem sabe até três Mas se faltarem ali Um, dois Tá tranquilo Você já tá Com equipe sobressalente E se faltou três Ou quatro Você ainda consegue dar conta Agora imagina Se você não tivesse Com esse sobressalente Ia ser muito mais difícil, né? Ó, nono erro É o que a gente chama De síndrome do herói Você achar que você é o bonzão E que você vai resolver tudo Na sua vida Na sua empresa Calma, não é bem assim Você vai depois de um tempo No começo você meio que Vai fazer tudo mesmo, tá? É o normal Mas depois de um tempo Você vai aprender a delegar Esse negócio Você vai entender Que você não pode ser escravo Do seu negócio, né? É isso que eu ensino muito aqui Pra você não ser escravo Do seu negócio Pra você fazer ele tocar, né? Sem que você coloque a mão Não é fácil Não é simples Mas é possível Altamente possível Você fazer isso Mas você tem que saber Que alguma hora Você tem que começar A delegar os negócios Começar a achar um gerente Pra fazer as coisas pra você E delegando certos processos Pra você ser a pessoa Que no longo prazo Vai estar gerenciando isso tudo, né? Coordenando todas as suas peças E enxergando Como que o seu negócio Vai pra frente Não seja aquele dono Barriga no balcão, não, sabe? Que faz tudo Depende tudo de você, não? Por quê? Porque depois vai ser muito difícil De você tirar umas férias De você ter vida Você não pode nem ficar doente Então, ó Você não precisa fazer tudo, não Você não precisa ser o herói Da sua empresa Vai com calma Com o tempo Você vai delegando as coisas Porque mais qualidade de vida Pra você Significa que Você vai ter um negócio Você não vai ser escravo dele Décimo e último erro É você não ter Os sistemas Funcionando pro seu negócio Você não ter um controle De DRE Você não ter Checklists Treinamentos, né? São os sistemas organizacionais Que a gente consegue fazer Que vão funcionar no nosso negócio Pra mandar nas pessoas Pra orientar as pessoas Tudo isso é muito importante Não adianta você ter aquela A sua receita na sua cabeça Todas as suas ideias Todos os processos Dentro da sua cabeça Você tem que tirar tudo da sua cabeça Colocar ali no papel Escrever Imprimir esse negócio Dá a mão de todo mundo Tem que tá tudo documentado Todos os sistemas Tem que tá rodando Que nem Fordismo, né? A empresa da Ford Cada um faz o seu papel Vai todo mundo repetindo E funciona ali De uma forma automática É assim que um restaurante Tem que funcionar também Quase que como se fosse Uma indústria Então uma hora Você tem que começar A colocar essas ideias Aí escritas no papel De preferência antes Mas se não deu pra colocar antes Pelo menos que você já Organize toda essa parte Com o tempo Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil De que caso saiam pessoas Ao longo do tempo As que entrarem Mantenham o mesmo Padrão Pra você Gostou desse vídeo? Você gostou? Clica aí no botão de gostei Deixa o seu like Porque o seu like Ajuda demais Pra gente continuar crescendo Continuar chegando No máximo de número De pessoas possíveis Ele ajuda de montão Tá bom? Espero que você tenha gostado De verdade desse vídeo Então até o próximo vídeo Grande abraço Fui!